Fala, meus queridos e amados seguidores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma receita sensacional, Lorena, que é um pudim que o pessoal vai se maravilhar com esse pudim. Vai, mesmo! Que é um pudim de milho, gente, sensacional! Chega de roubar o beijo, né? Nossa, ele parece pamonha, o que mais? Ele parece coral. Ele é uma mistura. Mas é um pudim cremoso. Mas ele é sensacional. Pudim de milho verde, de latinha, vou ensinar para você hoje, tá bom? Então, para você que quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber a notificação. Sempre que a gente postar um vídeo, não esquece de deixar um joinha maroto para ajudar o nosso canal! E vamos atrás, tá rindo meu peitinho, Lorena? Bem, cadê a farinha? Aqui! Quero calma! Vamos iniciar hoje uma receita de pudim de milho super cremoso e super fácil também. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, é só abrir o box de informação, está tudo especificado, ok Lorena? Ok! Vem para cá, nega véia! Vou te mostrar como se faz esse pudim. Para fazer essa receita, você vai utilizar duas latas de milho escorrido, quatro ovos, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Senhorita, quantos ml de leite tem aqui? Duas xícaras de leite. Duas xícaras de leite! Aqui tem uma colher de sopa cheia de amido de milho. Para fazer a nossa calda, meia xícara de água para uma xícara de açúcar. Você viu que eu coloquei até a nossa xícara ali, né amor? Com certeza, de 200 ml. Isso querida, para não gerar dúvida para ninguém, beleza? Beleza! Primeiro vamos fazer a nossa calda? Vamos embora. Então vamos lá, vou colocar aqui o açúcar. Olha que fácil que é essa calda, hein? Junto com a água. E levemos ao fogo, vem cá querida. Então gente, é super fácil, tá? Não tem segredo, Lorena, só um pouquinho que eu vou abrir a gaveta, querida. Liga o fogo, fogo médio e deixe essa misturinha aqui que ela vai fazer o trabalho dela sozinha, tá bom? Aí eu já volto com vocês, ok Lorena? Ok, ok. Comandir, cuidado, pelo amor de Deus. Então gente, eu vou deixar nesse ponto. Quem quiser deixar um pouquinho mais escuro, pode, tá? Olha como não tem segredo para fazer uma calda. E tá pronta a calda. Fechou, Bem? Fechou. Show de bola. Então vamos voltar agora lá para fazer o pudim. Pra lá, querida. Então gente, para fazer o pudim é super fácil, olha que bacana. Eu vou colocar aqui o milho junto com o leite, amor. A gente vai bater essa mistura, só os dois, porque depois eu vou coar com uma peneira. Beleza? Belezura. Porque eu quero o pudim cremoso, bem cremoso. Então vamos bater. Pronto, é isso daí. Bateu, a gente vai coar essa mistura, tá? Então tem uma peneira aqui, você vai colocar aqui, que a gente vai pegar só o líquido dessa mistura. Então vamos lá, vem com calma. Filma aqui então, olha aqui, amor. Tá bem coadinho. Quem quiser deixar com os gruminhos, pode deixar. Só que vai virar mais uma pamonha, a gente tá procurando agora um pudim cremoso. Beleza? Beleza. Então eu vou voltar para o liquidificador. Olha, a nossa mistura toda coada. Deixa só o bagacinho mesmo, né? Aproveita bem aquele líquido. Aproveita bem o líquido, é isso mesmo. Aqui os quatro ovos. O amido de milho. Creme de leite. E o leite condensado. E agora vamos bater mais um pouquinho, simbora. Fechou o pacote, gente. Super fácil, pelo amor de Deus. Todo mundo pode fazer. Olha aqui a nossa forma com a nossa calda que tá linda, maravilhosa. Eu vou colocar aqui todo o líquido. Agora eu vou cobrir com papel alumínio. Coloca aqui, fecha dos lados. Aí, mãe, é a cabeça, né? Pois é. Não, não. Aí, agora vai mais fácil. Agora sim. Agora a gente volta pra cá. Com cuidado, tá bom? Beleza, mãe? Beleza. Eu já tenho água quente aqui pra facilitar o processo. Vou colocar água quente até mais ou menos a metade. E o meu forno já tá pré-aquecido. Quanto? 180 graus. Daí, olha só. Tando todos esses requisitos aqui, água quente, forno pré-aquecido, eu vou deixar uma hora, tá? Ah, Diego, esqueci de ligar o forno, minha água tá gelada. Deixa uma hora e meia, então. Beleza. Porque até esquentar tudo demora. Beleza, então, mãe? Show. Então vamos lá, uma hora de forno e depois eu volto com vocês. Simbora. Ai, que delícia, vai ficar esquentando. Ai, meu Deus. Então voltamos aqui, gente, com o nosso pudim de milho. Lembrando que ele ficou uma hora de forno. Tirei do forno, deixei esfriar fora do fogão, ok? Esfriou, levei pra geladeira. Daí esfriou mais um pouquinho. Aí agora eu tirei, coloquei um pouquinho aqui na boca do fogão, liguei um pouquinho só pra derreter o caramelo. Pra gente poder virar o pudim aqui na nossa forma. Beleza, mãe? Beleza. Vamos testar? Vamos. Se vai dar tudo certo. Ó, já soltou. Já soltou. Ai. Olha que lindo. Nossa, ficou bonito, hein? Perfeito. Olha o cheiro disso, ai, vai sujar. Vai sujar. Vai, 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 vai. Olha, ficou perfeito, 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 bem? Lindo. Eu vou só tirar uma foto bem rápido pra vocês, eu já volto pra gente poder experimentar, beleza? Beleza. Vamos lá. Ó, gente, eu quero mostrar pra vocês, olha a cremosidade desse pudim. Olha isso, bem. O cheiro, não ficou bom o cheiro? Demais. Maravilhoso. Meu Deus do céu, por que nós fazemos isso com os povos? Com os povos, né? Vamos lá? Com certeza. Ó, foca, querida. Porque esse aqui é o momento da cremosidade. La creme é tudo de bom, é pura cremosidade. Ó. Canto como ninguém, hein? Ai, meu Deus. Vamos um pedacinho só. Vamos experimentar? Nossa, mas acho que o cheiro lá, o Tó tá gaguejando. Cheiro bom. Tá, né? Tá demais. Nossa, que cheiro, gente, vem cá, vem cá. Nossa, o que é isso? Bom, amor. Parece um cural de milho, uma pamonha super cremosa, nossa, que boca, hein, nega, velho. Falou em doce, é que você vem, hein? E aí? Não é a verdade? Chega a desmanchar na boca. Nossa, gente. Que delícia. Muito delícia. Nossa, super cremoso. Nossa. Meio que derrete, né? Top das galáxias, né, Bem? Gostei demais. Olha, filma. Além de linda, ficou bonito, hein? Nossa. Além de linda, ficou bonita. Além de... Entendi, você não entendeu qual parece? Ai, acho que eu tô com um pouco de sono. Além de bonito, ficou delicioso. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Parabéns, amor. Abentou a boca do balão. Obrigada. E vocês gostaram? Parabéns pra você. Obrigado. Vocês gostaram? Se gostou, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, pra todo mundo fazer em casa, tá bom? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela companhia, pela paciência. Um grande beijo. Pra todo mundo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Você quer falar pro meu quarto? Não é lá pro quarto. Tchau. 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 Tchau.